Bora, 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 bora pra Parintins, bora pra Parintins, vamos embora pra Parintins. A gente vai pra Parintins porque o Rony Belchior vai atualizar as informações sobre a orla que desmoronou no início da semana. Engenheiros da Defesa Civil do Amazonas foram enviados até a ilha, né, Tupinambarana, pra poder acompanhar as condições da orla. Rony, traz as informações pra gente. Dois engenheiros e um agente da Defesa Civil do Amazonas chegaram a Parintins na última sexta-feira. Eles passaram o dia reunidos com o prefeito em exercício, Tony Medeiros, secretários municipais, além de vereadores do município. A missão dos agentes é realizar uma vistoria na orla da cidade, em decorrência do desastre de erosão das margens fluviais ocorrido desde o último dia 29 de dezembro. A cidade está em situação de emergência desde terça-feira, quando o decreto apontou risco de vida à população após desmoronamento da orla da cidade. Apesar das chuvas que caem aqui na região de Parintins, a obra segue em ritmo acelerado. O prazo inicial é de 90 dias, podendo ser prorrogado por até 180 dias. Podia ter sido antes, né, porque não é de hoje que isso aí apresenta problema, não. A gente segue no interior, dessa vez a gente vai pra região metropolitana de Manaus. Lá em Manacapuru, a população foi às ruas da cidade protestar, pedir, clamar por uma saúde melhor no município. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes foi o Marcelo Bezerra. O protesto reuniu cerca de 100 pessoas do centro de Manacapuru, com cartazes, faixas e grito de revolta. Semana passada, a gestante Valdízia Lima Praia, de 28 anos, deu entrada neste hospital do município, com um quadro grave de hipertensão. Ela e o bebê de 36 semanas morreram após horas de tentativa de reanimação. Agora, com esse episódio que aconteceu, com o falecimento dessa moça, a gente tá se mobilizando, o povo de Manacapu tá se mobilizando, justamente pra que as autoridades tomarem providência sobre esse assunto, que é um direito nosso. Uma pessoa muito boa, né, tinha um futuro pela frente, uma criança pra ela ver o dia a dia com ela, né. A família de Valdízia e outras famílias participaram da manifestação pedindo mais qualidades no setor da saúde. Eles pedem melhorias na maternidade, UTIs e profissionais capacitados para atender a unidade. A gestão não está nem aí pro hospital de Manacapuru. Nós queremos melhorias, nós queremos qualidade, queremos médicos. Vamos lá, vamos mudar de assunto mais uma vez, só um pouquinho, e a gente agora vai trazer pra vocês sobre o que acontece hoje em As Aventuras de Poliana. Roda aí. O João é seu sobrinho, o sobrinho que você tanto procura, Ruth. Que brincadeira é essa? Você me conhece, Ruth, eu jamais brincaria com algo assim. É a certidão de nascimento do João, ou o Ben. João? João? O João fugiu. Por que ele faria isso? Porque ele não quer que a gente o encontre. Não devia ter falado daquele jeito com ele. Não, é útil. E olha, esse capítulo tá emocionante, e você vai perder? Claro que não, não pode perder. A novela As Aventuras de Poliana começa às 8 horas e 45 minutos da noite. Perte não. Vamos lá, que chegou a hora. Mais uma vez do Emerson Santos. Cadê Emerson? Não, não, Emerson não. É, Flavinha, é o Emerson? É o Emerson sim na minha casa agora. Vai, Emerson, é contigo? E eu continuo aqui no bairro Cidade Nela, Zona Leste de Manaus, ao vivo. Você viu aí a vista aí, ó? É, tá pensando o quê? Estamos ao vivo aqui na rua Nova Iguaçu, pra te dar ofertas e promoções também. Eu tô muito bem à vontade, porque o que vai pintar na sua tela pra você comprar, meu amigo, minha amiga. Bora aproveitar, bora economizar a primeira oferta lá do Tupi Supermercado, na segunda e terça-feira do Curumi. Olha, gente, iogurte, pince, um iogurte maravilhoso, delicioso. É o Vigor, viu? 2,49, tá na tela pra você aproveitar essa oferta e promoção. E também a fralda da Mônica, 5,99, todos os tamanhos. Esse pacote na super oferta e promoção e também a fralda, tops 10,99, na segunda e terça-feira do Curumi, no Tupi Supermercado, que fica na entrada do Fuxico. Gostou? Tem muito mais ofertas pra você e toda a sua família. Eu estou aqui na casa da nossa amiga telespectadora, tá ali ela ali. Mas antes, senhoras e senhores, faz tempo que eu não... Opa, ia caindo. Faz tempo que eu não vi isso aqui, gente. Essa vassoura, olha aí, ó. De varrer, né? De varrer o quintal, o terreiro, né? Essa aqui é antiga, essa aqui é antiga. Tem umas pessoas que usam essa vassoura à noite. Deixa eu chegar aqui na casa da minha amiga. Qual o seu nome? Maria. Dona Maria. Queiro. A senhora mora quanto tempo aqui? Eu moro 4 anos aqui. 4 anos. A senhora morava onde antes? No Japi. No Japi. Quem é essa aqui? Qual o seu nome? Bruna. Bruna, e o teu? Vinícius. Vinícius! Olha só, Márcia! E telespectador, o que é que essa aqui é? Fazer cloral, é? Não, não, é ramutã, é uma fruta da Amazônia mesmo. Então pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pega, pega. Só tem casca. Ah, tem mais coisas aqui, senhoras e senhores. Olha só, nós temos aqui ramutã, é isso? Ramutã, nós temos o coco, aqui nós temos aqui laranja e tem muito mais aqui, ó. Temos também tucumã, esse tucumã, eu vou levar isso aqui, tem manga, pupunha. E o que é isso aqui, Dona Maria? Corre, corre, Dona Maria. Hã? É o Maria. Hum, olha o cheiro, sente o cheiro de Maria aí na sua casa aí, ó. Hum, bom demais. Tem uma parinhazinha aqui. Bora, Catatau! Bora, vem aqui, Catatau! Tem um pãozinho manual amassado no pé. Aí tem um telespectador aqui também, qual o seu nome? Denis. Que é o Denis, e olha só, estamos ao vivo aqui na casa do nosso telespectador. Você mora há quanto tempo aqui, junto com a sua esposa? Quantos anos você é de casar com a sua esposa? 42 anos. 42 anos? Você não é do Brasil ou não? É, sim. É, sim, esse sotaque. Ficou. Ficou? Ah, pensei que fosse venezuelano. Marcela Dias! É o seguinte, meu amigo e minha amiga, deixa eu chegar aqui, valendo uma cesta. Vem cá, minha amiga. Valendo uma cesta, é claro, que eu fui em supermercados. Na realidade, quem é esse nome? É da Bruna. É da Bruna. Vem, Catatau! Vem, Catatau! Chega, Catatau! Tá desligado. É o seguinte, minha amiga, a senhora assiste a programação da TV, não assiste? Assiste. Gosta da TV? Gosta. Gosta mesmo? Gosta. Olha só, pelo fato da senhora ser telespectadora e assistir o programa da comunidade. A senhora gosta da Márcia? Gosta, adoro a Márcia. Gosta muito dela mesmo? Gosto, gosto dela. É, então tá certo. A senhora ganhou uma cesta completa do turismo. Supermercados! Peraí, vem feijão, vem azuca, vem arroz. É uma cesta completa. Quer mandar beijo pra quem, mulher? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, que vocês estão aqui na minha casa. Que Deus abençoe. Amém. E um beijão pra Márcia também. Tchau, Márcia. Eu te amo. Um beijo. E olha só, senhora de senhora, eu vou encerrando aqui em trabalho comercial. E olha só, tem uma pompunhazinha. Claro que eu vou comer, mulher. Tem uma pompunha, prepara a sacola aí que eu vou levar umas coisas pra minha casa também. É o seguinte, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, senão te reino. O programa da comunidade volta já. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma